Eu vou interpretar para você aqui agora, retrovisor. Onde a máquina me leva, não há nada, horizontes de fronteiras saem mais. E agora tudo que eu mais quero, já ficou pra trás. Cada um que leva a vida nessa estrada, só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara. Mas de repente a velocidade choca, seja a hora de voltar pra casa. A ilusão que não se acaba, a música do vento que não para. Vai estudar, né, velho? A luz do meu destino pode encontrar. Uma cena é isso, rapaz. Quando eu vou voltar. Vai estudar, né, velho? Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminados os gritos das crianças Os momentos mais gritos da lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora Esquecer as ruas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar a minha alma Mas de repente a lumeira do caminho A despedida fez um dia lindo Só levado o mesmo movimento Que sua falta faz Havia tanta paz no teu carinho A despedida fez um dia lindo Será que tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminados os gritos das crianças O momento mais bonito da lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as ruas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar a minha alma Alguém sentado à beira do caminho A despedida fez um dia lindo Levado pelo movimento Que sua falta faz Havia tanta paz no meu caminho A despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar 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 E aí galera Valeu Tchau 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 Tchau